Como você compartilha os momentos com seu pai? A gente gosta de dar uma volta pela cidade de bicicleta ou skate, de jogar futebol na quadra do condomínio e de andar de patinete em um domingo ensolarado. Às vezes ele também é cantor e dançarino, e quando escuta uma música tocando, já dança com a gente e nos divertimos muito. A gente dá muitas risadas também. Ele é engraçado e está sempre disposto a participar das minhas brincadeiras. Ele é um cara amoroso, carinhoso, é um parceiro para todas as horas e o meu melhor amigo. A nossa rotina mudou bastante nos últimos tempos. Muitos pais tiveram que se reinventar e adaptar à nova rotina. Mas se tem uma coisa que não mudou, que segue forte, e que todos os pais vão ter em comum, é o amor deles por nós. E a gente também ama muito eles. Então, nesse dia dos pais, compartilhe amor. Seja como for. Fala papai. Fala papai. Tchau, 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 tchau.